Oi pessoal, hoje é o dia 14 de julho, que é o dia mundial de doação de sangue e se você nunca doou, se você tem medo, tá com medo de sair de casa por causa do frio pode esquecer e vir correndo aqui na Fundação ProSangue de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 6 da tarde e nos sábados, das 8 da manhã até as 5 da tarde e pra quem vier hoje, ainda vai poder levar uma lembrança pra casa você vem, recebe um adesivo, tá escrito a palavra DOI fica paradinha aqui na frente dessa máquina são 3 segundos falta 1 segundo ali e você leva uma recordação pra casa, eu vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês aqui ó pode levar pra casa, pode compartilhar nas redes sociais então pode vir que tem muita gente precisando da sua ajuda, tá bom?